Ela vai chorar, olha lá. Ela tá batendo, olha lá. Vai chorar. Ei, gente. Olha, olha, olha a cor dela de bruxo. De bruxo, porque ela vai chorar. Isso, assim. E vai massageando aqui, assim, olha. As costinhas dela. A cabeça não, vou dar a cabecinha dela. Na madrugada desta segunda-feira, uma gestante chegou à emergência do Hospital Municipal Pedro II Santa Cruz, em trabalho de parto, e ela estava acompanhada do marido e do cunhado. Quando ela chegou, ela relata que não havia nenhum médico, nem enfermeiro, na porta da emergência, na recepção onde recebe as pessoas. E aí ela pediu ao recepcionista, o marido pediu ao recepcionista que chamasse os médicos, porque a mulher estava já em avançado trabalho de parto. A recepcionista pediu que ela esperasse e que chamaria os médicos. O marido, vendo que a coisa estava se desenvolvendo, desenrolando de forma muito rápida, foi até a sala de médicos, abriu a sala e não encontrou ninguém. Diz que não tinha médico algum. Entre as gestantes chegar na emergência do Hospital Municipal Pedro II e a criança nascer no chão da recepção, foram 30 minutos de agonia e muito desespero. Ainda não precisaram de resolução, não. Ainda não sabiam que a mulher estava. A mulher nem sabiam porra nenhuma. Aí me engano, a doutora apareceu. Nem, nem a doutora apareceu. Não, não. Eu acho que nunca teve filho. Foi, deu um pacote. Eu quero dar uma ideia de uma ideia de que era. Assim que a Paula deu à luz ao bebê no chão da recepção da emergência do Hospital Municipal Pedro II, o acompanhante de outra gestante que também aguardava atendimento começou a filmar a situação. Esse vídeo foi postado nas redes sociais e é impressionante porque mostra a Paula sentada no chão, em meio a uma poça de sangue, com seu bebê no colo. Ela então repara que o bebê não chorou, e segundo ela me contou de tarde, ele nasceu bem roxinho. E aí outras pessoas vêm e orientam a Paula a fazer massagem nas costas do bebê. E assim ela faz, ela vira o bebê e fica massageando e dando tapinhas nas costas do bebê, tentando incentivá-lo a chorar. São alguns minutos assim até que o bebê chora bem fraquinho. É nesse momento que aparece uma enfermeira. Depois que Paula já tinha dado à luz, essa enfermeira vem e pega a criança e leva para atendimento. Já não aparece no vídeo, mas Paula nos contou que logo em seguida desceram três obstetras, que estariam no terceiro andar da maternidade. Esses obstetras levaram Paula também para atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde enviou uma nota dizendo que no momento em que a Paula dava a luz no chão da recepção da emergência, quatro obstetras atendiam outras gestantes no hospital. Agora tarde, a mãe conversou com a gente e disse que a criança, que se chama Dalila, o nome escolhido pelo pai, passa bem, está numa incubadora só para ganhar peso. A gente também, o neném também está, graças a Deus. Estou esperando ela pegar um pouquinho de peso para poder ir embora. Qual o nome dela, Paula? É, Dalila. Ah, você estava esperando ela para a Jânil? Aham. E te surpreendeu? É. E ela espera levar logo seu bebê para casa e está aliviada de que tudo passou e ela e as crianças estão bem. Tchau. Tchau.